Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Lula Ciloto e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu preparo uma dobradinha, mas muito simples e fica deliciosa. Agora vem comigo para vocês verem um pouquinho mais dessa delícia. Bem, vamos começar a preparar esta deliciosa dobradinha e aqui eu tenho uma das partes do estômago do boi que é formado por quatro partes. Isso se chama o maço, parece uma toca, aqui em Portugal chama-se de toca. Olha, eu falo casinha de abelha, parece um favo de abelha, não é? E esta parte que parece um caderno com páginas, olha que engraçado. Aqui em Portugal eles chamam de folhos. Meu marido adora esta parte da dobradinha. E a gente quando fala dobradinha, acha que é o intestino e fica preocupado. Ah, eu não como porque eu tenho nojo. Não precisa ter nojo. Tudo que usa na dobradinha é do estômago do boi. E eu vou cortando em pedaços pequenos. Eu já higienizei, lavei bem tudo. Agora eu corto em pedacinhos para cozinhar. Gente, esta parte chama-se retículo. É onde as bactérias fermentam os alimentos do animal e também controla o pH do estômago dele. Eu não sabia que o estômago do boi tinha quatro partes. Mas olha, pesquisando, descobri. Esta parte tem muito sebo do lado de fora. Eu tiro tudo. Esse outro aqui não tem. Está limpinho. Mas essa outra parte tem. Eu tiro tudo. E aqui em Portugal, eles costumam comer as tripas do animal. Eles fazem ela enfarinhada e frita depois. Eu particularmente não gosto. Mas desta parte eu adoro. Já cortei tudo. Agora eu coloco isso na panela com água. Mas eu vou temperar esta água. Coloquei louro. Vou colocar ervas desidratadas. Gente, estou numa gripe. Vocês nem imaginam. Olha, minha voz está faiosa. Mas é por causa da gripe também. Coloquei sal. E agora eu vou colocar as tripas. Mas que não é tripa. É o estômago do boi. Coloco tudo aqui. E vou colocar um pouco de picante. Porque nós adoramos aqui em casa. Tudo eu ponho picante. Em tudo. Vou tampar a panela e vou deixar cozinhar 15 minutos. Mais ou menos. Depois de 15 minutos. Ela está assim. Cozidinha. Deliciosa. Temperadinha. Isso é uma maravilha. E nessa água que eu cozinhei. Eu vou cozinhar estas carnes de porco. Que é o salpicão. É feito com carne de porco mesmo. E também linguiça. Vou colocar aqui. Eu vou colocar cebola e alho também. Tampei a panela. Deixei cozinhar. E já coloquei as tripas. O celular estava desligado. E eu não vi. Mas as carnes. Olha. O salpicão está cozidinho. A linguiça também. E as tripas. Já está aproveitando e pegando mais sabor. Tudo junto. E eu também já aproveitei e coloquei o feijão. Olha que maravilha, gente. Vou deixar o feijão apurar os sabores também. Não é? Não estava mais na pressão. Porque o meu feijão já estava cozido. A gente tampa a panela, mas não põe a pressão. Agora eu vou colocar a salsinha. E vou deixar ela apurar um pouco mais esse caldo. Eu gosto nele mais encorpado. Olha que coisa maravilhosa. É uma dobradinha muito simples. Mas fica deliciosa. E quem gostar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar, partilhar e acionar o sininho. Ok? Gente, agora é só furar e servir com arroz branco. Eu espero que vocês tenham gostado de ver como eu faço uma dobradinha muito simples e deliciosa. Um beijinho grande a todos e fiquem com Deus. Tchau, pessoal.